Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, eu sou o Malvan, comigo tenho o Kiko, o Riclas e o Fubrocas. Olá, bom prazer. Prazer, irmão. Olá, Malvan. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo. Mais uma semana. Esta semana ainda nós temos mais um convidado, temos connosco o João Leite. Que trabalha na Blockfire. Olá, João. Olá, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Boa noite, João. Boa noite. É um prazer. Tu és o nosso ouvinte número 1. Pelo menos foste o primeiro que apareceu no Telegram que eu me lembro de interagir. Pá, número 1 agora não sei porque eu não sou-te muito sincero, não ouço todos. Mas sim, ao início acho que fui de uns primeiros a entrar no Telegram, sim. E eu conheci o pessoal. Pede desculpa, mas isto vai acabar aqui e a gente vai... Oh, Malvan, tu fazes uma edição e cortas o não. Não é para quando eu lhes a frase? Também, também. Trabalhas na Blockfire, não é verdade? Antes disso, diz-nos quem é o João. Como é que tu chegaste a criptar? Pá, portanto, eu a primeira vez... Eu sempre tive, desde os meus 15 a 6 anos, pá, um bocadinho envolvido em fóruns, mais na questão de ganhar dinheiro na internet, em diferentes situações, afiliados, blogs e algo assim. Pá, e a primeira, digamos, a primeira interação, a primeira vez que ouvi falar de criptomoedas, no caso, na altura era Bitcoin, foi, por acaso, foi Dogecoin num fórum. Pá, o pessoal todo hype com aquilo e com os memes e tudo mais. Na altura, até chegaram a patrocinar um carro da NASCAR. Pá, eu achei aquilo engraçado e, inclusive, até comprei algum, na altura, que foi uma expressão um bocado má. Na altura, para comprar Bitcoin era um bocadinho complicado. Pelo menos, com PayPal, que era o que eu queria, tinha... Acho que se chamava-se BeerMock, ou algo assim parecido. Tinha que se comprar Second Life Token e depois para Bitcoin, algo assim parecido. Opa, pronto, comprei um bocado, na altura, Dogecoin e também me meti a minar os computadores da escola, na altura que eu andava, a minar um bocado Dogecoin também para mim. Pá, e pronto, foi... Pá, passei dois ou três meses um bocadinho, digamos, colado naquilo, mas nunca tive... Nunca perdi muito tempo a perceber o que é que realmente estava por trás, ou o que é que o Bitcoin era e tudo mais. Isto foi em 2013, se algo eu. Ó, João, e diz-me uma coisa. E qual era o teu sonho para a Dogecoin na altura? Era que chegassem de preço. Pá, eu tive... Lá está, como os novos e toda a gente que entra no mercado não faz a mínima ideia o que é que o Market Cap significa, o que é que é. Eu vi aquilo a 0.01 cêntimo, ou lá o que era na altura, opá, e tinha um valor considerável e o meu sonho, ou esperava eu, que ia chegar a um dólar, não é? Mas pronto, opá, depois perdi... Não perdi o interesse, não me tive mais ativo, continuei a guardar a Private Key, claro. Pá, e depois, passado uns anos, eu sempre tive envolvido em trabalhos freelancing, sempre fiz sites, logotipos, banners e coisas assim. Pá, e muitas das vezes as pessoas que me pediam este tipo de serviços pagavam em Bitcoin. Pá, e eu aceitava porque depois conseguia vender aquilo por Paypal, que era o que me interessava na altura. Mas lá está, outra vez, não me perdi a sequer tempo a perceber o que era. Depois ainda me meti, apá, no E-Obit, alguns devem conhecer, deve ser dos piores extensions que existe, ou se vai comprar... Ainda existe? Eu acho que ainda existe, pá, eu acho que o modelo de negócios deles deve resultar ainda, não sei. Então ainda não é dos piores? Exato. Porque já não existe, né? Sim, sim, exato. Na altura, pá, não sei se vocês eram dessa altura ou não... Eu lembro-me completamente do E-Obit, nunca utilizei, mas... Sim. Eu lembro-me na altura, em 2013, era o Crypt, sim, acho eu. Era Crypt, não, mas isso era o outro, não era o mesmo. Sim, sim, não, não, não tem nada a ver um com o outro. Foi. Sei que nesse, agora que falaram naqueles que já não existe, este é um deles, não é? Pois, sim, sim. Acho que deixou muita gente a arder. É. Exatamente. Ah pá, e pronto, meti-me um bocado, digamos, nesses shitcoins e comprar moedas que nem faz sentido nenhum, pá, e aquilo dava, aumentava o preço dez vezes em meia hora, era uma coisa... Pá, e depois também deixei de perder outra vez o interesse. Depois em 2017, por volta de junho, acho eu, pá, comecei outra vez a entrar no mercado, foi na altura dos ICOs e tudo mais, pá, e perdi realmente, aí é que perdi realmente a perceber o que é que era Bitcoin e blockchain e tudo mais. Ó pá, e pronto, sim, como acho que posso falar por todos aqui, depois de entrar neste mercado e depois de perceber o seu potencial e as coisas que implica, ficámos um bocado presos, não é? Ou muito... ou viciados, digamos assim. Pá, e depois trabalhei sempre, desde aí, a fazer trabalhos freelancing no espaço de cripto, a fazer sites de podcasts, sites de, pá, blogs, sites de notícias e assim... Curiosidade, curiosidade. Em que sites é que o pessoal te pagava em Bitcoin? Tens plataformas para isso? Ó pá, na altura... Ou seja, como é que funcionava isso? Procurava as pessoas que pagassem Bitcoin? Já fazia parte do negócio? Sim, como eu te digo, eu o que eu queria mesmo era Paypal, porque conseguia mandar para a minha conta bancária e tudo mais. Mas muito, pá, houve um ou dois de vez em quando, perguntava, olha, aceitas Bitcoin? E eu vi uma forma de... Por acaso era interessante, porque eu aceitava muitas das vezes, porque depois conseguia vender um premium de 10% num fórum. Havia pessoas que mandavam por Paypal e eu mandava-lhes Bitcoin. E que também era interessante para mim, porque ganhavam extra, digamos assim. É interessante isso do Paypal, porque as pessoas que talvez não tenham tentado comprar cripto por Paypal, não é propriamente fácil. Há poucas pessoas que aceitam fazer essa troca. Exatamente. E mesmo hoje, eu não sei se não... Exatamente. E esse é o grande problema, tu tens de confiar na pessoa do outro lado, porque a pessoa pode simplesmente fazer o sharesback e Paypal não... Não, por favor. Não trabalha com coisas virtuais, digamos assim. E com cripto, então, nem se fala. O Paypal não é nada amigo do cripto, já agora, por curiosidade. A primeira vez que eu tentei comprar Bitcoin, a primeira de todas, foi por Paypal, através do IRC. Era completamente... Na altura, agora não sou muito melhor, mas pronto. E fiz um negócio no IRC e a pessoa nunca me enviou o Bitcoin. E o Paypal, mesmo com os logs todos, a conversa e... E com as evidências que eu consegui demonstrar, também nunca me devolveu o dinheiro. Exato. Mas isso não é um problema do Bitcoin em si. Isso é mesmo política deles? Sim, sim, sim. Porque eles não fazem o sharesback ou não protegem o comprador se for ítems virtuais. Porque é um bocadinho mais complicado. Julgo eu que seja por aí. É muito mais complicado tu verificares realmente se a pessoa te enviou ou não. Tu podes enganar um bocado. Exatamente. Enquanto se for ítems físicos, pá pá, tens sempre aquela... Tens o tracking code, tens aí uns certos mecanismos que te protegem mais. Acho que é mais por aí, não é mais uma questão de cripto. Mas pá, eu acho que também eles não devem gostar muito de cripto, não é? Para fazer a concorrência. Mas estávamos-nos a falar dos trabalhos que fazias? Sim, exatamente. Pá, eu depois comecei a entrar um bocadinho na comunidade. Principalmente no Bayer Market foi onde fiz mais, pá, contactos. Foi onde trabalhei um bocadinho mais. E um deles era o Jonathan, que é o fundador da Blockfire. Pá, como estávamos a falar, sempre foi uma área que eu gosto muito, a parte fundamental. Analisar projetos, narrativas e algo assim. Pá, eles na altura estavam à procura de alguém. Pá, ia concorrer e tudo mais e acabei por entrar. Isto foi em novembro do ano passado. Pá, e entretanto, pronto, desde lá até agora tenho trabalhado com eles e tenho corrido bastante bem. Então, contando-nos agora o que é que é a Blockfire. Pá, basicamente a Blockfire, pá, nós neste momento considerámos-nos como uma one-stop cripto, digamos assim. Nós ajudámos projetos em diferentes vertentes. O nosso maior, digamos assim, é a parte do marketing, criar awareness e a parte de criação de conteúdo. Pá, e depois ajudámos também noutras partes. A parte de, se for num caso de um projeto recente ou assim, conseguimos arranjar fundos para investir, market making, exchange e por aí fora. Mas o principal, e é o que, pá, que temos tido mais sucesso ou melhor feedback é, sem dúvida, a criação de conteúdo. Nós o que fazemos é criarmos um relatório sobre um determinado projeto. Pá, e analisámos várias coisas sobre ele, desde a equipa, o problema, a solução, os token economics, os parceiros, entre aspas, etc. E, pá, e depois criámos um relatório que seja, pá, tentámos sempre escrever de uma maneira fácil e que qualquer tipo de pessoa dentro do mercado perceba o que é que o projeto quer tentar fazer. Porque um dos problemas que vemos no espaço é que, pá, há demasiadas coisas técnicas e coisas que, para o utilizador comum ou para o investidor comum, não percebe muito. E, pá, e às vezes afasta-me cada pessoa em si. Mas sim, basicamente, é isso que fazemos. Temos aí outras vertentes, estamos a trabalhar, mas, neste momento, é esse o principal. Os relatórios que vocês fazem são dirigidos a clientes vossos ou são públicos? Portanto, nós criámos uma comunidade, sem dúvida, maior. Nós também temos um Telegram, mas, sem dúvida, o maior que criámos foi no Twitter. O projeto foi criado no VR Market. Por isso, pá, ganhamos uma certa prestação e atraímos um certo número de público que, pá, que ficou no mercado e não é... E está aqui um bocado mais para o long-term e nem sei se é o short-term. Mas, basicamente, é isso. Nós criámos o relatório e depois partilhámos nas nossas redes sociais para a comunidade, não para os clientes. Claro que depois temos alguns clientes por trás, privados, que, muitas vezes, pedem-nos serviços de analisar alguma parte do mercado ou algum projeto, mas isso é uma coisa um bocado mais privada. Mas nós trabalhámos, essencialmente, pá, diria que vai 90% é mais para a comunidade e é mais público. Posso-nos dizer alguns projetos que vocês já tenham recomendados? Recomendado? Pá, isso recomendar é uma palavra muito forte. Nós, pá, somos muito... Não, como é que vocês já tenham trabalhado? Eu percebo. Pá, nós somos muito... Pá, estamos sempre a avisar e eu sou um... Para mim, o espaço tem muito essa coisa de cada um que faz as suas próprias decisões. Há um free market e tudo mais. Pá, sabemos que não é bem assim, o pessoal gosta de seguir outros e tudo mais. O que nós fazemos é dar a conhecer projetos que podem ter potencial e, às vezes, também poupar algum tempo ou trabalho de pesquisa. Pá, eu posso dizer alguns. Dá para ver no site, temos vários, mas, na altura, pá, Torchain, Deg ou Constellation, neste caso, pá, Reserve, pá, Há mesmo muitos que já fizemos pesquisa. Pá, e tentámos sempre ser o mais direto possível, transparente. Nós analisámos sempre a parte boa e a parte má do projeto. Porque o pessoal precisa perceber os riscos que há neste tipo de projetos. E depois, claro, nós estamos a analisar a informação que está disponível, não é? Não sabemos o que é que realmente passa por trás de um projeto. Não estamos lá com eles. Por isso, cada um deve sempre fazer a sua própria pesquisa, não é? E diz-me uma coisa, de todos os que, pá, que tu conheces ou que já trabalhaste, há alguns que te salientes mais ou que tenhas gostado mais, particularmente? É assim, depende. Há alguns. Nós temos relatórios que são nossos clientes, que pedem-nos mesmo para fazer o relatório. e temos um contacto com eles direto, seja a nível de qualquer dúvida que tenhamos, perguntas e assim. Claro, mais uma vez temos que confiar neles, não é? Porque eles podem relativamente dizer o que disserem. Mas eu gosto de algumas experimentações, digamos assim, que há. Uma delas é o Thor Shen, que tem tido bastante atenção. Pá, gosto da ideia do Reserve, da questão do Stablecoin, tanto o Reserve como o Celo. Acho que são documentações interessantes. Pá, vai ser muito difícil aquilo ter sucesso, mas, pá, eu acho que é algo que vale a pena experimentar e ver se funciona. Pá, e depois tens outros. O Constellation, acho interessante pela questão de usar outro tipo de tecnologia que pode dar para Scalability, e eu assim, a questão do tag. Pá, mas essencialmente, pá, eu, na minha opinião, pá, neste momento é quase tudo experimentações. São coisas, pá, bonitas de ver, mas ainda estamos muito, muito cedo para realmente ver se funciona ou não, na minha opinião. Mas, claro, há projetos a fazer coisas interessantes, na nossa opinião, sem dúvida. Sim, é verdade. Já agora estás a falar em projetos que são interessantes, são experiências interessantes. O Riklas, esta semana, partilhou um artigo connosco, que é sobre as soluções fantásticas do blockchain, que nós vamos pôr depois aqui na conversa. Queres falar um bocado do artigo, Riklas? O artigo simplesmente fala sobre a ideia de que, ou a ideia, não, uma pesquisa de um jornalista, que chegou à conclusão que, desde que conheceu a blockchain, os projetos nesta área, que tem sido uma grande viagem, mas uma viagem sem um destino, que vê muitos problemas, ou muitas soluções, e não vê os problemas que elas estão a resolver. Muitas experiências, e não muitos casos práticos onde as utilizar. Eu achei interessante. Vocês também leram? Leste Fabrogas? Lê, lê, lê. Sim. Pá, eu concordo com o... Não, eu concordo 100% com o que o Riklas está a dizer. Realmente, se foi literalmente a conclusão que... Pá, eu não me lembro do nome do autor que ele tinha no artigo. Pá, também achei piada de ele falar de um caso específico de um gajo, que eu também não lembro do nome, que tinha ganho um prémio, e que ele próprio tinha... Pá, que a solução que ele tinha proposto também não... Pá, não servia, basicamente. Tipo, ou seja, que a blockchain não servia para nada. Pá, e que na mesma tinha ganho um prémio, etc. Pá, eu em grande parte concordo com essa conclusão. Em grande parte eu concordo, porque acho que realmente... Pá, a tecnologia se calhar não é bem interpretada, pode ser por hype. Não sei, pá, qualquer que seja a razão. Pá, pode não estar a ser bem utilizada, pelo menos no formato que muitas empresas ou muitos projetos, digamos, estão a tentar utilizar, basicamente. Pá, não se quer nem sequer fazer sentido. Exato. A maior parte da utilização que as pessoas querem usar. Sim, sim. Pá, certo. Sim, sim, anda a ver. Uma das coisas interessantes... Já agora, estávamos a falar desse tal projeto que a pessoa se propôs a desenvolver um blockchain. Era um projeto que era para dar bicicletas a pessoas que não tinham condições de comprar bicicletas. Basicamente, o Rejo fez um projeto que, onde ia mostrar como é que funcionava o blockchain, ou como é que funcionava o blockchain, recebeu um prémio por ter feito o blockchain e depois foram a ver, e como tem blockchain nenhum por trás. Mas acho que estás a contar um bocadinho mal a história. Porque... Então conta melhor. O que ele dizia no artigo é que o rapaz tinha ganho um prémio, uma certificação qualquer de blockchain, um prémio qualquer de blockchain, mas acho que a ideia não era dele. ou seja, a ideia de utilizar blockchain não tinha sido dele, tinha um... Foi... Era tipo um concurso para se utilizar blockchain para resolver aquele problema. Ele, no final de contas, acabou por não utilizar blockchain na solução final. E resolveu o problema, não é? E resolveu o problema, não é? Resolveu o problema sem o blockchain. E ganhou o prémio na mesma. Exatamente. A conclusão que eu acho que ele chegou no final, e eu acho que concorda, é que mesmo com o blockchain ou sem blockchain, o que fez as pessoas querem utilizar a tecnologia, só por ser... Aliás, só para as pessoas tentarem resolver um problema que não estava resolvido antes, já foi benéfico tentarem pegar no blockchain. Sim, acho que isso vem um pouco bem contra aquilo que o João estava a dizer. Que é... Enfim, é tudo um conjunto de experiências que esperamos nós levem a... A soluções práticas... Ou a soluções para problemas práticos. Sim, exatamente. E enfim, é muita experimentação e que neste momento acho que é seguro dizer que não têm grandes resultados na prática, mas que pode ser que no futuro que se consiga chegar a bom porto. Sim, exatamente. Pá, eu... Lá está como... Principalmente em 2017 foi a loucura que foi porque basicamente tudo o que muita gente tentou vender foi que o blockchain era aquele mundo encantado que resolvia os problemas todos. Pá, e não... Se fomos a ver não resolve assim muitos. Tem que saber as propriedades ou o que realmente importa aqui. Pá, e um... O que muita gente capitalizou, sem dúvida, foi tentar pegar na... na internet como nós conhecemos agora e meter tudo na blockchain, né? É fazer o Airbnb da blockchain, o Uber da blockchain. Pá, e... Eu pergunto o porquê que não funciona atualmente. Pá, e depois falam sempre das mesmas negativas de ser... Centralizado. Centralizado e tudo mais. Pá, e não é descentralizado. Pá, eu acho que o blockchain é um novo paradigma, mas é preciso perceber o onde se pode encaixar. Não encaixa... E não se encaixa em muita coisa, a meu ver. Há muitos use cases que estão a ser explorados. Pá, pronto, tudo bem. Há... Há pessoal a trabalhar nisso e... Pá, e acho bem haver... Pá, tentar, pelo menos. Só sabemos tentar, mas também é verdade. Mas... Pá, há alguns que nós já podemos ver que aquilo muito dificilmente tem resultado ou faz sentido a longo termo. Agora, a nível de ver realmente já alguns ou já passou algum tempo, pá, isto também temos que ver que é uma tecnologia completamente nova. Se compararmos com a internet também, pá, demorou bastantes anos até termos aplicações como temos hoje. Por isso, pá, eu vejo um bocado assim. Acho que tem que se dar um bocado de tempo às coisas. Agora, sem dúvida concordo com essa parte de meter tudo na blockchain. Na blockchain resolve tudo pá, isso é completamente ridículo. E acho que estamos um bocadinho a caminhar para lá depois do que aconteceu em 2017 porque muito pessoal perdeu dinheiro e começou a pensar pá, realmente isto não faz sentido nenhum. Mas há outro problema, não é? Como estamos a ver agora outra vez, há muita ganância e muita hype e depois o pessoal nem quer saber dos fundamentals. E estou-te muito sincero. neste momento no mercado ou se ainda melhorar ainda em termos de hype e dinheiro e tudo mais pá, tu se ligas aos fundamentals realmente não fazes profit ou o que é que seja. O que é um bocado ridículo, mas pá, eu ainda hoje vi um tweet boé de interessante que é tu se for depende do teu plano de investimento neste mercado ou do que é que tu queres tirar neste mercado. se fores um trader tu interessa-te eventos e projetos no máximo de uma semana ou menos. Tu se fores investidor ou trader a short term o que te interessa é as narrativas. Neste caso o DeFi que toda a gente quer comprar e tudo mais. Pá, e depois entra os fundamentals que no fim supostamente é o que vai contar mas os fundamentals é daqui a 5 ou 10 anos se muito se chegámos lá não é? Pá, e eu penso um bocadinho assim acho que há lugar para os dois há claro se queres jogar o jogo do mercado e fazer dinheiro e tudo mais não podes ligar os fundamentals não é? Pá, mas no fundo se queres dar uma carreira ou estar envolvida no espaço o pessoal tem que começar a pensar realmente no que está a fazer e começar a criar valor porque isto é muito bonito especulação e tudo mais mas como nós sabemos não dura sempre Exato Tu esta semana acho que foi esta semana disseste uma coisa engraçada no canal do Telegram que é já não ias ser o primeiro a entrar num projeto qualquer mas pelo menos querias ver se não eras o último Ah, exatamente pá é um bocado a ti se for a ver pá esta questão dos uniswaps e tudo mais pá e mesmo um exemplo ainda mais pior que toda a gente conhece Big Connect pá aquilo se tu entrasse no início fazias dinheiro pá era um scam era um ponzi claro que era toda a gente sabia pá mas as pessoas que entram em primeiro lugar fizeram muito dinheiro pá agora não podes ser a última pessoa a sair não é? Exatamente há sempre para uns ganhar outros têm que perder eu acho que ainda há pessoal que ainda não percebeu isso e para uma pessoa ganhar muito tem que haver muita pessoa a perder algum Exatamente eu acho que ainda há pessoal no mercado que ainda não percebeu isso pá e acho que é um bocado grave Sim, sem dúvida tu já eras um investidor tu por conta pessoal és um investidor curto ou a longo prazo? Ou depende ou depende como é que exatamente como é que consideras? pá eu mudo um bocado da minha estratégia depois de 2017 investir em ICOs e algumas moedas pá e fazer algum hold de algumas pá agora sou-te muito sincero agora jogo um bocado mais na questão das narrativas e tudo mais pá e tento acumular Bitcoin e Ethereum que para mim é os principais sem dúvida mas jogo um bocado a nível de narrativas agora não tenho assim tenho alguns long term holds mas são coisas muito pequeninas em relação ao portfólio como todo ainda tens os primeiros dotos coins que compraste? não vendi em 2017 mas sim fiz desde 2013 até 2017 pois até estiveste um retorno dejeitoso e também minei muito a grande parte por isso também foi uma experiência engraçada perceber a parte do mining e tudo mais ok e o que é que achas agora destes novos DFs e como é que achas que o mercado neste momento está a comportar em relação a esta nova temática achas que é mais do mesmo achas que existe realmente alguma coisa inovadora é uma nova vaga acho que tem a ver um bocado com o que eu falei anteriormente eu acho na minha sincera opinião acho que tem potencial a parte de centralizar alguns aspectos do mercado financeiro alguns não todos eu acho interessante mas o que temos visto o pessoal quer é ganhar dinheiro e há muita ganância não interessa realmente o que está por trás neste momento mas eu acho que claro que há muito incentivo na parte do investimento mas na minha opinião eu acho que não é de ignorar alguma adoção ou alguns valores engraçados e volume que alguns projetos têm acho que claro que muitos é pessoal que está dentro do espaço ou pessoal que já tem muito dinheiro as whales e tudo mais mas mesmo assim eu acho que já mostra alguma coisa que pode ser interessante para o futuro agora claro que mais uma vez isto é muita gente a capitalizar e aproveitar-se da narrativa agora está a ficar um bocadinho assustador porque como estávamos a falar antes aqui do podcast em 2017 os ICOs e tudo mais o pessoal tinha que criar white paper um site e pronto estava praticamente feito e mostrar as fotos quem mostrava agora é mais assustador e é mais apelativo para scammers e tudo mais porque tu simplesmente podes criar um token e listá-lo automaticamente na Uniswap e fazer dinheiro a enganar os outros o que é um bocadinho assustador em relação a Disney 17 por isso eu gosto de alguns projetos está a haver alguma adoção mas em contrapartida já está a ficar um bocado ridículo e muita gente vai perder dinheiro como é normal mas uma coisa interessante que eu gosto e para mim sou apologista é estes jogos dos IAMS e do Farming eu acho interessante a questão da game theory por trás os jogos que há claro que quem não percebe muito vai perder dinheiro mas eu acho interessante estas experimentações sociais para ver como é que funciona a mesma parte da governance ou assim mas lá está é tudo jogos neste momento sim já agora estás a falar do IAMS queres-nos falar do projeto o projeto aquilo eu não chamo o projeto aquilo acho já agora tu foste o que falaste naquilo quando eu fui ver a primeira vez eu acho que a primeira coisa que eles dizem na página do projeto do site onde eu estive a ver é que aquilo é tudo experimental e que eles não se responsabilizam por nada do que aconteça exatamente e acho importante e cada vez mais vejo esse tipo de avisos o que acho super importante mas fomos a ver esses avisos vale o que vale o pessoal mete dinheiro na mesma não quer realmente saber do aviso só quando perde é que realmente começa a pensar afinal não devia ter posto nada que isto é tudo experimental e isto é jogo de pessoal com dinheiro e pessoal que percebe mas não deixa ser interessante e espero que quem participou no meu caso experimentei só mesmo para ver como é que funcionava o protocolo e como é que era a experiência não foi para tirar qualquer tipo de lucro e achei interessante acho que aprendi algumas coisas e eu acho que o pessoal a investir devia perceber porque é que está a investir neste tipo de projetos é para aprender é para ganhar exato às vezes faz sentido meter nem que seja 5€ num projeto qualquer e perceber como é que aquilo funciona do que entrar logo à bruta e pronto é o que é já agora eu avisei há uns episódios que para terem cuidado quando eu entrasse nesta nova coisa do TF quero para vocês todos saírem e só para dizer que o mercado tem estado a cair aqui há uns dias e fui eu que a semana passada decidi experimentar a Uniswap e comprei muitos cuidados poderes era ter avisado não é? se tiverem alguém para se queixar tem o meu e-mail nas notas esteja à vontade sim mas agora pergunto a vocês o que é que vocês acham desta questão do DeFi do Uniswap e assim acham que tem futuro não tem? é pá eu pessoalmente acho que sim aliás não vejo outra forma das coisas funcionarem tipo apá eu percebo que existem algumas talvez algumas vantagens em utilizar o McChange neste momento talvez por causa das FIs mas fora isso não vejo o motivo para não utilizar por exemplo o Uniswap se estamos a fazer coisas com o Ethereum por exemplo acho que não é só mais fácil também é muito mais seguro e não tens middleman isso é uma vantagem enorme a meu ver claro sim eu acho que com o mais cripto vamos chegar ao fim e vão sobrar meia dúzia é sim é mais grave mas acho bem a malta experimentar e força nisso mas eu não vou pôr lá o meu dinheiro exatamente o Uniswap para os nossos ouvidos que estão aqui ao ouvir e perguntar o que é que é esta porra do Uniswap é uma casa de câmbio um exchange descentralizado onde nós de forma descentralizada podemos ir lá vender os nossos tokens e comprar no caso Ethereum por tokens RC20 até uma das razões para existir agora o Bitcoin que está colaterado no Ethereum enfim não é que é para termos Bitcoin no Ethereum possibilita trocar por outros tokens eu sinceramente investi um pouquinho numa shitcoin qualquer até mesmo pela curiosidade de perceber como é que aquilo funciona e fiquei perplexo de saber que aquilo funciona de forma fácil ou seja vamos ao uniswap.org penso eu que é o front-end para o contrato e instalamos uma das carteiras que eles suportam no nosso browser e estamos a partir daí aptos para fazer troca sobre qualquer moeda sim exatamente eu acho que tem sérias vantagens a nível a experiência sim o IOX acho que é relativamente simples lá está outra também tem que ser pessoal que está dentro do espaço porque tens o Metamask e tens outras questões que quem não está dentro do assunto claro que vai ser muito complicado perceber mas basicamente tens acesso aos tokens todos ou pelo menos os que têm liquidez a nível de RCE20 pá tens controlo sobre os teus fundos acho que bastante importante e o único senão neste momento na minha opinião é a mesma questão das FIIs que estão um bocado ridículas pelo menos para o pessoal que usa pouco dinheiro se calhar para o Wales ou para o pessoal que tem muito dinheiro se calhar compensa mas em contrapartida também se calhar não tem a liquidez que eles querem é beleza do Unchained também toca fazer arbitragens com 3 e 4 transações entre várias exchanges centralizadas para tentar fazer dinheiro enquanto as FIIs forem mais baratas do que o lucro a malta vai pagando exatamente é o que acontece no ponto sim e os preços é a mesma causa disso é pessoal ou neste caso não é pessoal é botes mesmo que fazem arbitragem entre os centralizados com o Uniswap pois quem sofre são os projetos de merda que precisam de fins baixinhas para sobreviver e têm que correr na mesma rede que o Ethereum pois também é verdade é a lei da sobrevivência ora exatamente já agora estávamos a falar de projetos que é que eu achava de outros projetos acho que a maior parte não faz sentido continuo da mesma opinião que existem alguns casos que ser até interessante mas vejo o blockchain para pouco mais do que dinheiro estás a falar no caso geral eu estou a perguntar no caso do DeFi que está nos conhece assunto no caso acho que DeFi até vai fazer sentido é porque é dinheiro estamos a falar de dinheiro de ativos financeiros tem a ver com dinheiro pois mas ainda não vi nenhum projeto que menchesse as medidas que eu dissesse ok isto faz mesmo sentido pá tens o mercado de de lending pá só que é a questão não é basicamente os créditos e empréstimos e tudo mais é muito importante numa sociedade e só assim é que podemos evoluir digamos assim pá mas neste mas como é que tu vais emprestar dinheiro de forma descentralizada é isso que eu queria chegar pá neste momento tu só consegues pedir dinheiro pedir um crédito se tiveres colateral para o portão pá eu aí não vejo assim grande grande utilização ou grande diferença basicamente quem tem dinheiro é usado aquilo para especular para fazer mais pá se porventura conseguimos um sistema parecido ao que temos agora no mundo real digamos assim pá que haja alguma reputação ou alguma alguma forma de responsabilizar a pessoa e a pessoa consiga ter peer-to-peer um receber um crédito pá eu acho que tem valor porque removes a parte do meio dos bancos e das empresas de crédito que como nós sabemos gostam de eu não vou dizer roubar que é um bocado pesado mas é um negócio deles exato tirar uma porcentagem jeitosa para eles mas é muito difícil é muito difícil sim mas eu não consigo ver isso acontecer porque tu quando estás a pedir dinheiro estás a pedir algo com a promessa de que vais pagar no futuro ou seja estás a pedir uma coisa que neste momento não podes não tens não e estás a pedir alguém identificado que sabes qual vai ter rendimentos para pagar sim vai ter uma forma de pagar menos que consegues ter uma boa avaliação de risco para saber que o teu empréstimo vai ser pago com dinheiro novo digamos assim exatamente e tem que haver uma forma de responsabilizar a pessoa caso não consiga pagar em peer-to-peer não tens isso como é que tu vais forçar alguém a devolver o dinheiro podes ter uma pool por exemplo podes ter uma pool tipo que funcione como um seguro por exemplo não estou a dizer que seria uma solução ótima provavelmente não seria uma solução sim acho que já há alguns projetos a trabalhar nisso na parte do seguro exatamente que lhe mata só um bocadinho esse problema que eu concordo que não há um problema nada fácil de resolver sem KYC se calhar com KYC se calhar não tem mesmo que ser com KYC reputação para algumas pessoas pode ser muito importante teres uma reputação dentro da comunidade ou dentro de vocês mas é muito difícil sem dúvida mas eu acho que a gente chega lá sinceramente não estou a ver o mercado a falhar nesse ponto porque é o que eu te digo se já começam a aparecer algumas pequenas soluções que já não resolvem o problema de forma total mas conseguem realmente colmatar uma parte do problema não estou a ver porque é que não eu acho que não resolvem nenhum problema novo não não resolvem nenhum problema novo resolves é um claro claro isto não estás a resolver um problema novo isto já foi resolvido pelos bancos etc vão ter novamente os mesmos problemas que o nosso sistema financeiro atual tem é pá depende sabes eu acho que a questão é que se tu por baixo poder sempre pá inflacionar o token que tu querias mas tu nunca podes inflacionar a Ethereum bom no caso a Ethereum não mas já Bitcoin por exemplo não podes inflacionar a Bitcoin não é ou seja se tu tens isso como uma base de alguma forma é muito mais difícil pá fugires com o rabo à seringa no fundo se eu posso dizer isto sim mas imagina fazes um empréstimo peer-to-peer tu ficas sem saber o que é que acontece aos teus Ethereum aos teus Bitcoins posso e vou tirá-los da púlpia porque vou precisar de usar se eu estou a precisar de um empréstimo é para usar o dinheiro que tu me vais dar não é para ficar claro sim mas o que é que isso tem a ver com mas porque é que tu assumes que o outro lado não te vai pagar pode não pagar pode simplesmente comprar para pagar claro tu precisas sempre de um enforcement isso é um risco que tu corres também não não claro claro mas repara tu também tens de assumir uma coisa que é tu quando te metes o teu dinheiro para emprestar tu também já estás a assumir esse risco que é o risco de não receber de volta para isso é que tens um juro mas eu percebo o que é que queres dizer pá tu podes dizer é o seguinte é a probabilidade de eu não receber o dinheiro é maior porque não há a KYCO ou porque é peer-to-peer pá sim eu não vou discordar disso acho que isso deve ser verdade mas não acho que seja um problema que não se resolve e a vantagem que eu vejo maior realmente sobre tal que és um sistema mais centralizado é o facto de se tu tens uma reserva de valor tipo a Bitcoin pá ok por mais que possas inflacionar as outras moedas nunca podes inflacionar a base e isso é o problema que eu vejo maior hoje em dia acho que volta como eu disse no início volta simplesmente a ter os mesmos problemas que o sistema bancário atual pá talvez o sistema financeiro atual mas como é que tu sabes isso de antemão se não fizeste isso como é que eu sei de antemão sim eu acho que torna o sistema um bocado ou pelo menos a ideia se tornar mais eficiente mais barato mais acessível a todo mundo talvez é pá mas estamos numa tecnologia que é tudo menos eficiente e barata estamos na tecnologia mais cara do mundo nesse aspecto concordo 100% contigo pá mas é que eu não acho que por exemplo a eficiência ou ser barato é importante agora sinceramente não acho que seja nada desse ponto e portanto agora acho que vai ser muito importante quando houver tipo um bilhão de pessoas a entrar nisto é pá aí se calhar isso importa bastante agora não temos um bilhão de pessoas o que temos agora é garantir que isto tipo que o dinheiro se mantém de uma forma mais ou menos geral descentralizado que o mining tipo também funciona etc que as coisas mais básicas se mantêm tipo a funcionar bem sim infraestrutura infraestrutura exatamente eu acho que esse é o ponto importante é garantir que isso pá continua a funcionar bem nos próximos 10 anos estás a ver tipo só passaram 10 anos não é muito há muita gente a falar da killer app qual é a aplicação que vai trazer a massa da option não pá neste momento ainda eu espero bem que não venha nenhuma porque eu não vejo nenhum protocolo assim que consiga aguentar assim tanta gente não está pronto simplesmente nem lightning no caso dependendo da utilização lightning muito menos muito menos pá eu não vejo lightning a ser adotada assim pelo menos para já em massa acho muito complicado na minha opinião é pá sim também acho que sim acho que é mais importante sem dúvida agora a infraestrutura e trabalhar nisso pá e depois as aplicações fizerem sentido ou não depois o mercado ou a adoção vai falar por si não é? sim já agora o que é que achas das moedas privadas? qual é que é a tua opinião? pá acho interessante só que pá lá está depende do seu uso por exemplo eu sei que vocês gostam muito de moneiro e tudo mais não fui eu que disse já agora faço-te uma pergunta porque é que gostas de moneiro ou qual é o teu interesse em usar moneiro porque se fizesse a ver tu depois tens que usá-lo em algum sentido certo? a comprar alguma coisa se elas são privadas depois a fazer o gateway ou neste caso a pagar uma coisa já deixa de ser privada digo eu dependendo do que mas a transação mantém-se entre mim e a pessoa com quem vou transacionar por exemplo entre mim e tu não fica aberta para que todos poderem ver que existiu uma transação nem sequer saber qual é o meu potencial saldo ou fins sim nesse sentido peer to peer mas tu vês o moneiro como uma moeda com que sentido guardar valor medium exchange qual é a tua ideia tanto vejo como um sítio onde posso guardar valor tem supondo que o tal bug que a maior parte das pessoas tem medo de inflação não existe tem um limite tem um market cap limitado tem uma inflação baixa que neste momento acho que já já esteve mais baixo com a bitcoin mas dá para andar o preço do bitcoin ou seja consigo vê-la como um sítio onde guardar guardar valor e consigo vê-la como um sítio um medium of exchange uma moeda ou seja o moneiro para mim é mesmo uma moeda é da forma que eu vejo o projeto sim mas tu vês a utilizar o moneiro sei lá tu vais às compras e compras algo com o moneiro ou mais para a parte online consigo ver das duas formas não há nenhuma tecnologia que possa ser aplicada ao bitcoin que não possa ser ao moneiro ou seja consigo imaginar o potencial lightning network que estão a chegar lá e outras coisas pronto eu gosto acho muito bem acho que tem lugar no mercado sem dúvida as moedas de privacidade privadas e tudo mais só que é aquela questão é tudo muito bonito é privado mas depois quando na última interação compras alguma coisa ou fazes cashout ou fazes o que é que seja já não fica o tal privado agora entra a rede peer-to-peer sim mas isso é como o dinheiro isso é como o dinheiro normal a questão é que o comerciante ou a pessoa com quem tu estás a lidar não consegue saber o teu saldo da conta e não consegue ver o teu histórico de tudo que tu compraste para trás a diferença é essa claro que o comerciante sabe que tu compraste um produto mas é isso mas é isso pode usar notas e ele não continua a saber que tu não tens X ou não gastaste X notas mesmo físicas sim é o mais parecido que tens com o dinheiro físico exatamente tirando a parte que pronto a sua emissão é controlada pela rede no lugar de ser controlada por uma entidade central claro sim exatamente sim eu acho que tem bastante valor não é algo muito sério eu até os meus estudos e tudo mais é um bocado relacionado com isso segurança e tudo mais acho bastante interessante acho que tem mesmo lugar mas não é algo a meu ver que me desperta assim muita atenção já agora o Bitcoin vai ganhar uma alta tecnologia de privacidade caso vocês não conheçam já ouvi falar a TypeRoot não vai ganhar Atomic Shops com o Nero que giro aí vamos ver sim mas sim está bem encaminhado mas vai quando daqui a 5 anos a teoria está desenvolvida e agora acho que o gajo vai pedir vai pedir novamente agora vai pedir funding para o desenvolvimento o que? vai pedir funding para o desenvolvimento exatamente ele pediu funding para desenvolver a teoria e agora vai pedir para o desenvolvimento a teoria já foi já foi comprovada quer dizer já ouvi mais pessoas olhar para aqui e dizerem sim senhor isto até faz algum sentido e agora vai pedir funding para desenvolver uma aplicação que todos possam usar nice podiam ser eu pedir funding mas eu não me percebo nada daquilo fico só a olhar também ou se calhar não sou tão bom se calhar ele está a comprar as reviews e pronto é o caso pode ser o caso aliás João deixa-me cá ver vamos aqui com 50 minutos ok faço já esta pergunta tu começaste com Dogecoin nós aqui costumamos perguntar qual é que é o pizza day das pessoas o conceito de pizza day é qual é que foi a primeira coisa que tu compraste com cripto lembras-te a tua primeira compra com cripto? sim foi uns stickers para meter no portátil que era um meme do 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 num fato da NASA e dizia doge to the moon e comprei com dois coins impecável basicamente e se comeu a casa sim sim direitinho comprei um user do Reddit e chegou a casa direitinho costumas fazer compras com cripto? muito raramente é assim eu o meu trabalho recebo o meu salário em cripto pá não é bem comprar mas pá digamos que funciona sempre com cripto todos os meses e mas compras pá muito raramente uso cripto para compras já agora curiosidade o teu salário é pago em que moeda podes dizer? sim sim não vou pá depende muito ou é Ethereum ou Stablecoins sou-te muito sincero Stablecoins é o que faz mais sentido até agora por causa para manter o balão sim para não estás a oscilar com o mercado depois fazes com o que quiseres sim o que eles pagam e passado 5 minutos perdi não sei quanto ou também posso ganhar também pode ser bom mas mas só o risco sim exatamente enquanto o pão ainda se paga com euros pá é uma coisa por acaso acho que foi que o Pioto que tive essa conversa há uns tempos e ele disse-me pá e eu não fazia ideia que muita gente que trabalha na indústria não recebem nem sequer usa cripto a nível de pagamentos pá salários e o que é que seja sim pá e eu pá percebo em alguma parte mas na outra não percebo muito bem porque se trabalhas no ramo porque não usar o bitcoin ou etereum ou stablecoins ou o que é que seja acho-me um bocado frango porque não é fácil não é fácil para a empresa não é fácil para a empresa usar cripto basicamente como pagamento achas que é uma questão de regulação? é bastante fácil achas que é bastante fácil? é bastante fácil é só querer eu tenho exato eu tenho a ideia do Riclus acho que é bastante mais fácil não diria mais fácil diria igualmente fácil a contabilidade é exatamente a mesma sim pronto é uma questão de querer não é? pá sim mas há um bocadinho de confiança aí pelo meio a meu ver ou seja a pessoa tem pelo menos perceber minimamente a bitcoin ou whatever que seja da moeda que recebe sim mas trabalhares na área depois trabalhares na área sim trabalhares na área pá pois eu por acaso nas minhas experiências só uma empresa é que me pagou em cripto e já trabalhei para muitas em cripto nenhuma delas só uma mesmo só uma é que me pagou em cripto sim mas lá está por conveniência ou sei lá se calhar tu também não pediste pedi sempre pedi sempre eu juro que eu pedi sempre pá sério sempre pedi cripto por acaso mas só uma é que pagava mesmo em cripto o resto tipo não pagava mesmo pá eu só pelo simples facto por exemplo nós temos clientes de várias partes do mundo dos Estados Unidos o que é que seja pá e para eles pagarem mandar transferência bancária primeiro paga paga uma FII um bocadinho grão digamos assim pá e demora muito tempo pá e isto de cripto é pago na hora é muito mais prático a meu ver só por aí eu acho que faz sentido usar cripto eu também eu também acho que sim ou acredita ou não acredita um bocado desde que passas se recebe em condições é tudo a mesma coisa que se a cripto é em BTC ou melhor se o pagamento em BTC ou ser em euros é exatamente o mesmo declaras os euros às finanças e está feito exatamente é mais uma questão de transmissão que é mais fácil mais rápido agora a Blockfire é de onde? não te perguntamos há pouco nós estávamos registados em Londres com um dos parceiros de Londres mas por causa desta história do Brexit e tudo mais agora mudamos para a Alemanha que os dois fundadores são alemães ok empresas europeias então tem muitos tem muitos trabalhadores? pá não muitos temos dois fundadores e eu temos outro analista que trabalha não te sei dizer agora agora já é full time com a certeza pá e depois temos outro parceiro mas é basicamente isso não somos muitos meia-dia-do-más rapaz vocês têm mais alguma coisa a querer me perguntar aqui ao João? é pá eu acho que cobriste grande coisa a minha parte das coisas já corri aqui o fecheiro todo isso já agora para deixar nota na semana passada tinha tinha dito que ia fazer a tal apresentação sobre Monero ao grupo Zulbonto apareceu muita gente nem sei como é que Cogito se aguenta com tanta gente e correu fixo arranjámos pelo menos mais um gajo para a comunidade Monero que é bom ver se ele também entra aqui na comunidade no nosso telegram apareceu lá um ouvinte um ouvinte aqui do Crypto Café já agora acho que se ele não aparecesse nem tinha chegado a ver a apresentação que a gente estávamos já a conversa de outras coisas mas foi interessante e acho que que o pessoal curtiu entretanto acho que podemos deixar aqui a nota que ora no próximo dia 1 terça-feira vamos estar novamente com o André com o André Horta da Bitcoin2U ele convida-nos para aparecer lá no webinar da Bitcoin2U webinar? que se chama serbinar? não se chama webinar para aparecer no live da Bitcoin2U vamos lá estar os quatro e apareçam sigam sigam o canal do YouTube Bitcoin2U e vão-nos lá dizer olá certo olha se calhar fica uma questão para o João ou se calhar foi respondida no início não sei na Blockfire também estão a analisar projetos de DeFi ou normalmente ou por norma é projetos mais completos digamos assim novas moedas ou novos não sei qual é que é o âmbito dos projetos é um bocado de tudo nós temos os clientes que há os próprios projetos que nos pedem para fazer os relatórios e depois também fazemos alguns para a comunidade e normalmente por mais uma questão de marketing e de growth digamos assim fazermos de projetos que esteja muita gente a falar ou que seja novos e algo assim sim faz sentido é mais nesse sentido sim se bem que há outros projetos que eu na minha séria opinião gostaria de analisar ou pelo menos mostrar algo tipo de creds e algo assim acho bastante interessante mas como deves imaginar não tem assim grande atenção ou não tem assim grande engagement digamos assim como estes novos todos e claro que uma empresa quer mais quer mais engagement quer mais crescer pelo menos inicialmente claro mostrar às pessoas o que elas querem ver sim passa um bocado por aí claro que é bom e é mau mas no fundo a empresa tem que fazer esse tipo de coisas sim acho que faz sentido quer dizer se também tiveram a trabalhar e a mostrar coisas que as pessoas não estejam interessadas acabam por não ter tanta visibilidade sim exatamente ora acho que podemos ir fechando aqui a nossa tasca obrigado por ter estado connosco João obrigado espero que daqui para a frente comeces a ouvir os nossos episódios com bastante regularidade logo à quarta-feira às tarde da manhã eu por acaso o último que ouvi foi com o Guilherme Maia acho que é o nome dos impostos achei muito interessante fiquei um bocado triste porque eu pensei que estávamos num paraíso afinal não estávamos é só um paraíso faz-te conta é faz-te conta ali uns pormenosos este é scams em tudo até na lei então obrigado por teres captado mais uma vez foi importante estar a conversa contigo a gente vai ver se já se declarava publicar no outro dia qualquer olha e qual é que é o teu twitter já agora para partilhar com o pessoal exatamente deixa-nos os teus contactos sim pá é johnnycrypto no telegram e no twitter johnnycrypto adoro o nome meu bom ao nosso telegram que ele está lá faz favor façam aí o join no telegram do crypto café PT exato e esse é o principal esse é o principal e já agora partilhem o episódio e metam like onde vocês estiverem a ouvir e partilhem isto com os vossos amigos para ver se a gente também arranja aqui mais medos e de ouvintes exatamente e quero só dar-vos parabéns pá dou muito valor a este tipo de iniciativas no nosso país acho que precisamos cada vez mais disto pá pelo que eu tenho visto a comunidade não é assim muito grande ou pelo menos os que mostram os que falam e tudo mais pá mas somos poucos mas somos bons pelo que eu tenho visto pá e é para a frente então fiquem 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 bem vão a pool.xgmr.pt minar moneros que a gente vai já explicar aqui ao João como é que se faz que ele vai vai nos dormir e vai minar moneros vai tirá-los do Dodge Cain finalmente pá e se tivesse acerto aos nomes computadores da altura da escola eu acho que minava era tudo era tudo procurem emprego na Vition tem lá muito sítio para procurar para que se verem à procura tens alguma alguma recomendação favoritas? se estão à procura de trabalhos de development pá de Microsoft podem ir lá que temos imensos trabalhos de Microsoft espalhados aí pela Europa e para a América Latina e podem sempre pedir para pagarem a Cripto exatamente é sempre uma possibilidade e se tiverem à procura de comprar a Cripto a primeira vez para uma coisa mais simples ou até vezes recorrentes comprem aqui no nosso amigo Riclus na ConecteC fica os links na nossa descrição e o Riclus é sempre um ótimo sítio para comprar que ele até vos ajuda se vocês precisarem é verdade? é verdade sim senhora sempre à disposição do cliente sempre ali criando o fosquinho até vos bem no meu nervo vejam lá é verdade então e com isto nós vamos indo voltamos a ver-nos para a semana fiquem bem abraço 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 pessoal abraço Johnny Cripto Johnny e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify Youtube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CriptoCaféPT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana Música Música Legenda Adriana Zanotto